Olá, amigos do Clube do Vinho Artesanal! Para quem não me conhece, sou o Sérgio Boffetti. E o meu maior prazer, minha maior paixão é ensinar você a elaborar seu próprio vinho em sua casa, em seu apartamento, em sua propriedade rural, enfim, aonde você achar que se sente bem. Você vai começar a elaborar seu próprio vinho e os amigos vão chegar. É simplesmente maravilhoso. Vinho é agregador. Para você saber um pouco mais sobre o meu curso, acesse www.viocaseiro.com. Depois nós falamos mais sobre isso. Hoje o que eu quero falar é respeito de um vinho fantástico. Um vinho da uva vinífera Chardonnay. Essa uva aqui, a origem dela é a França, a região da Champagne da Borgonha. Lá na França é utilizada para fazer espumante em conjunto com a uva Pinot Noir. Aqui no Brasil, ela chegou no Rio Grande do Sul em 1981 e também é utilizada para fazer espumante. Muitas vezes só com a Chardonnay, outras vezes num corte com a Pinot Noir e também vinho varietal de uma única uva. Esse vinho aqui, nós fizemos no ano de 2017. A finalidade de elaborar esse vinho foi para ser utilizada como base para espumante. Porém, no momento que nós fomos preparar o espumante, eu reservei 30 garrafas para nosso consumo. Não tem rótulo, tá ok? Isso é natural para quem faz vinho artesanal. Nem todos os vinhos a gente coloca rótulo. Mandar fazer rótulo para 30 vinhos é brincadeira. É muito pouco vinho. Ah, não se esqueça, se cadastra aí no meu canal do YouTube. E aí no final você dá um like, compartilha com seus amigos, tá legal? Vamos lá, voltar a falar do Chardonnay. Nós recebemos em fevereiro de 2017, nós desengarçamos, tiramos as raques ou engarços, esmagamos a uva e ela ficou fermentando por 11 dias em tanque de inox com temperatura controlada entre 15 a 17 graus. Depois do período de 11 dias, que foi o que nós chamamos de fermentação tumultuosa, eu transferi apenas a parte líquida, descartei as castas e sementes, transferi a parte líquida para um tanque de inox e ficou 9 meses nesse tanque de inox. Nesses 9 meses eu fiz 3 limpezas nesse vinho. O que consiste a limpeza? Eliminar as leveduras mortas, que são conhecidas como borra. Depois do inverno, depois do outubro, para ser mais preciso, finalzinho de outubro, começo de novembro, foi quando nós enxarrafamos. Esse vinho está excelente, ele está brilhante, ele é aromático, ele tem um gosto de frutas cítricas com fundinho de mel. Harmoniza maravilhosamente com massas com molho branco e frutos do mar em geral. E para você que está me assistindo, eu vou brindar com este vinho. E não podemos esquecer, este vinho deve ser degustado em uma temperatura entre 8 e 12 graus. Tem o termômetro de cinta aqui, está com 12 graus, está vendo? Então nós vamos eliminar a cápsula. A cápsula é muito boa para acabar com o fio do saca-rolha. Vamos usar este saca-rolha aqui, que é muito prático de se utilizar. Olha só que maravilha que é isso aqui. E eu vou brindar para você que está me assistindo. E na sequência, óbvio, que eu vou degustar este vinho com pessoas que eu amo. Vou colocar aqui um corta-gotas, que ninguém merece ter o vinho em cima de uma toalha. E vamos colocar nesta taça aqui. Olha só a cor deste vinho. Fantástico o aroma deste vinho. Olha só que delícia. Para você que está aí me assistindo, olha que coisa maravilhosa. E agora? Ele preenche a boca, ele tem final. É um vinho que tem média persistência. E o gosto de frutas cítricas, fantástico. Para você que está me assistindo, eu brindo. E até a próxima.